A fuga foi registrada pelas câmeras do Complexo de Segurança da 5ª SDP em Pato Branco. No exato momento, às 6h30 da manhã desta terça-feira, foi registrado e os presos iniciam a fuga pelo túnel escavado a partir da Galeria B da Cadeia. Onze presos fugiram pelo buraco, dos quais cinco já foram recapturados. O túnel tem cerca de dois metros de profundidade por 50 centímetros de diâmetro. Veja o momento em que o primeiro sai do buraco e depois os que saem passam a ajudar os outros, puxando-os pelos braços. Imagens do cinegrafista Paulo Tessaro, a gente mostra aqui o buraco concretado, olha, há pouco mais de 30 dias, onde houve uma fuga também em massa aqui da cadeia pública de Pato Branco. Agora vem comigo, vou contar os passos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, são 10 metros, não vou me aproximar muito, porque está quase desmoronando tudo isso aqui. Houve o rompimento da parte hidráulica ali da cadeia, então está tudo alagado lá embaixo. E assim, é mais uma fuga registrada com a mesma metodologia utilizada pelos detentos aqui da cadeia pública de Pato Branco com a escavação de um túnel. Construída há mais de 30 anos, o complexo de segurança da 5ª SDP em Pato Branco, há muitos anos está com uma sobrecarga, mantendo na cadeia muito mais que as 44 vagas originais. A taxa de ocupação sempre está acima dos 200 detentos. A polícia trabalha agora nas ações de recaptura dos presos. Imediatamente a polícia tomou as providências, no sentido de fazer o cerco, o acionamento de várias equipes. Nós tivemos mais de seis equipes trabalhando na recaptura e na contenção, né, do aumento dessa fuga. E também na proteção das pessoas que circulavam em via pública, nesse horário, né, para que não se deparassem com esses indivíduos em fuga. Nós recapturamos cinco elementos, quatro, dois imediatamente e três logo após, mostrando o empenho das equipes policiais com relação a essa atividade. Mas, infelizmente, está se tornando constante aí as nossas ações na cadeia pública de Pato Branco, em razão da estrutura deficitária que nós temos nesse local, que expõe em risco policiais, agentes penitenciários e toda a nossa comunidade. A nova fuga volta a repercutir na cidade, que reivindica a retirada da cadeia pública do local. O presidente do Conselho Comunitário de Segurança, Edson Luiz Alteiro, voltou a falar sobre a importância da mudança. O Conselho Comunitário de Segurança consegue, já manifestou sua opinião, e ele é de opinião de que a cadeia pública saia do centro da cidade de Pato Branco. Tanto é verdade que nós fizemos, juntamente com os clubes de Rotary, um documento encaminhando, e a sociedade de Pato Branco para o governo do Estado, foi entregue, inclusive, na visita do secretário da Casa Civil em Pato Branco. E o Conselho realmente pensa que deve ser o mais rápido possível retirado do centro da cidade esta cadeia pública, até para a questão de segurança, não só dos presos, mas também dos cidadãos, cidadãs que residem e trabalham na região onde está situada hoje esta cadeia. O Conselho Comunitário